Aconteceu em maio, na Unicamp, mais um coloque Unicamp anos 50, desta vez com o tema Política Agrária e Agricultura Familiar Brasileira. A professora Sônia Bergamasco, da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, foi quem expôs o tema. Além de fazer um resgate histórico da política agrária, a professora falou sobre a importância de tratar o tema com jovens nas escolas e também dentro da universidade. A universidade pode incentivar colóquios e seminários que tragam essas questões para a discussão. Porque, por exemplo, teve aqui algumas iniciativas, como a gente já falou, a iniciativa de se discutir proposições para a agricultura familiar, que foi feita pela Pró-Reitora de Pesquisa, iniciativas para trabalhar com indígenas, que é uma categoria, hoje, que produz alimentos, que produz alimentos e está aí precisando de apoio. E precisa ser estudada também, precisa ser mostrado o que faz essa população. Luiz Roberto Silva, professor do Colégio Cotuca, participou da palestra e contou como aborda temas como esse dentro da sala de aula. E, sendo professor, eu vejo que a gente tem um papel de formação de opinião. E, muitas vezes, a gente acaba, por conta de um certo zelo acadêmico, acaba incorrendo num certo distanciamento da realidade. Quer dizer, a gente tem que perceber que o zelo acadêmico, o formalismo da ciência é importante, enquanto ciência. Mas, quando você vai para a realidade, você precisa extrapolar. Então, é importante fazer uma crítica, uma análise profunda e, às vezes, não ter receio de se expor. Quem assistiu a palestra como aluno, concorda em levar o conhecimento produzido para fora da universidade. Eu acho que algo fundamental é a gente lembrar qual é o papel da universidade na sociedade. Pensando assim, a gente pode passar dessa experiência, dessa linha de pesquisa, que existem populações que vivem no entorno, diversos grupos humanos, diversos atores sociais, que estão muito à par da sociedade. E, se a gente pensa a universidade como um papel de inclusão social, a gente tem que pensar que essas pessoas têm que ter acesso ao que está sendo produzido aqui dentro. Além da preocupação com a terra, quem participou do evento também pôde refletir sobre outras formas de agricultura. Outra agricultura também que a gente está aqui reaprender a fazer, sabe, é a agricultura orgânica. Então, a agricultura orgânica é a melhor agricultura. E não adianta falar em qualidade e quantidade, porque prevalece para nós rurais a qualidade. Às vezes é melhor comer menos e comer coisa boa do que comer demais, sabe, ir para a feira e comprar demais. E comprar coisa que não tem muito a ver com a sua alimentação e saúde. E até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.